Verso 7 diz o que? Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, irmãos, nós estamos no tempo, profeta, de estar revestido. A Bíblia diz em Efésios que nós temos que estar revestido. Quem estava revestido era Jesus. Se revestir de toda armadura de Deus, de Deus, de Deus. Jesus estava revestido. Cadê os revestidos nesta noite? Cadê os brindados de Jesus? Escute, irmãos, eu saí de casa. Escute, isso aqui é para quem vive. Crente vive milagre. Passa prova, apontamento, crítica, calúnia. Mas crente vive milagre. Preparei essa mensagem desde cedo. E quando eu saí de casa, a minha filha Glória ainda estava enferma. Fui para a Umba, estava lotada e eu vim embora. E agora eu peguei minha filha e disse, Deus, eu vou pegar a tua palavra. E quem é tu, Jesus? A minha filha desde manhã estava sofrendo com uma dor. E eu vou invocar esse Deus. E eu disse, Deus, se tu és na minha vida, opera o milagre. Opera o milagre. Na hora, minha filha foi curada. E eu estou aqui para dizer que Jesus é bom. Que Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus ainda cura, irmãos. Jesus ainda cura. E eu vim para o culto. Eu vim pregar Jesus. Eu vim falar de Jesus. A Bíblia diz, Mateus 16, capítulo 26. Aproveita o homem. Ganhar o mundo inteiro, pastor Josué. E perder a sua alma. Jesus quer dizer assim, no verso 24. E disse Jesus, se alguém quiser vir após mim. Negue, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia, Jesus. Esse é o propósito para nossas vidas. O propósito de Jesus é esse. Não se venda. Não tome atitude fora da direção de Deus. Porque você pode se frustrar. Porque você...